Seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo abordamos o cuidado essencial que deve permear a existência de todos nós. O período da infância corporal é perfeito para ilustrar esse tema que está sobre o nosso estudo. Nós dependemos dos cuidados das outras pessoas para que possamos sobreviver. Os nossos pais, mães e ou responsáveis serão aqueles que vão dedicar cuidados intensivos para que a gente possa comer, fazer a nossa higiene, aprender a andar, aprender a falar e por aí vai. Nos primeiros anos a gente tem uma necessidade enorme dos cuidados das outras pessoas sem os quais a gente não sobreviveria. Esse cuidado é tão importante e cria vínculos tão poderosos entre nós que a gente carrega as consequências da presença ou da ausência desses cuidados ao longo de toda a encarnação do nosso psiquismo que vai se manifestar, inclusive, nas outras relações que estabelecemos ao longo da vida com as outras pessoas. É interessante observar que esse vínculo criado pelo cuidado é tão forte que ele permanece, mesmo após a separação temporária pela morte corporal. Eu ilustro isso com algo que eu considero muito significativo que é observar o comportamento das mães e dos pais que vão em busca de cartas psicografadas. Esses pais e mães que querem notícias a respeito dos seus filhos. E é muito, muito comum, bastante frequente, que as principais preocupações que eles manifestam buscando notícias a respeito dos seus filhos são, primeiro, saber se a morte foi dolorosa para os seus filhos e, segundo, saber se eles estão sofrendo ou se eles estão em paz no mundo espiritual. Vejam, o foco é o cuidado com o outro que partiu de retorno ao mundo espiritual. Quer saber se ele está bem. Isso é tão bonito, é tão interessante como nós estabelecemos esses vínculos, que, inclusive, aqueles que partem antes de nós, quando tem os vínculos do cuidado, também continuam manifestando esses cuidados no mundo espiritual em relação aos encarnados que permanecem na sua trajetória corporal. É um exemplo de como o cuidado faz parte da essência mais profunda de nós. e o quanto que o desenvolvimento das nossas potencialidades amorosas vai nos levando cada vez mais a desenvolvermos o comportamento do cuidado em relação a todas as outras pessoas e a tudo aquilo que existe na natureza. Esse conjunto de reflexões tem sido colocado com bastante ênfase por alguns filósofos e religiosos nas últimas décadas. Em particular, eu destaco o trabalho de Leonardo Boff, que já publicou livros e faz palestras sobre isso, sobre saber cuidar, sobre o cuidado como a ética essencial para mudar os rumos civilizatórios, abandonando uma sociedade competitiva e predatória, uma sociedade que esteja baseada no cuidado de uns com os outros e no cuidado com a natureza, o que dialoga perfeitamente com a filosofia espírita. Nós percebemos que há essa ética do cuidado que está atravessando todo o conteúdo do Espiritismo. De início, podemos pensar, por exemplo, na questão 963 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec indaga dos Espíritos. Será que nós não somos muito pequenos e Deus muito grande para que Ele se ocupe pessoalmente de cada um de nós? E os Espíritos dizem que nada é pequeno para a bondade divina e que Ele vai cuidar de todos os seres que criou. Isso é tão bonito e tão importante porque Kardec está perguntando sobre nós Espíritos e a resposta vem dizer que Deus se ocupa de todos os seres que criou. A bondade divina que se manifesta nos seus cuidados incessantes é por todos os seres da natureza. E isso no meu entendimento. Este raciocínio desse amor, desse cuidado divino incessante por todos nós funda na filosofia espírita o auto-amor. Deus nos ama profundamente. Deus age a nosso favor em todos os lances da nossa existência, mesmo que nós estejamos encarnados ou desencarnados. Tanto faz, Deus está atuando o tempo todo a nosso favor. Mais ainda, essa ética do cuidado extravasa na doutrina espírita, partindo do Criador para a criação, quando nós observamos as relações entre os Espíritos. Allan Kardec propõe uma forma didática de enxergar o progresso dos Espíritos. Ele vai propor três grandes categorias. Ele vai dizer que são os Espíritos imperfeitos, os Espíritos bons e os Espíritos puros, em ordem crescente de progresso moral e intelectual. Mas existe uma solidariedade nessa escala. Elas não são categorias estanques, mas apenas um retrato do momento evolutivo do planeta Terra. Mas os Espíritos superiores têm como parte de suas atribuições a ajudar os Espíritos que lhes são inferiores. Isso é fonte de felicidade para esses Espíritos. Então, mais uma vez, é a ética do cuidado que atravessa a filosofia espírita. Nós estamos interconectados. Todos os Espíritos, enquanto mais evoluído é um Espírito, mais atenção, mais cuidado ele tem para ajudar aqueles que estão abaixo nessa escala de evolução. Eu dou um exemplo aqui que eu considero muito forte para esse tema, que é Francisco de Assis. Para mim, é uma grande figura que mostra a importância do cuidado e que está plenamente envolvido, engajado com todos os elementos do mundo natural, ao ponto de dizer Irmão Sol, Irmão Lua e por aí vai. O que mostra a bondade de Deus de nos enviar um Espírito missionário dessa magnitude espiritual para nos auxiliar cuidando de nós, nos trazendo orientações. E particularizando ainda mais essa ética do cuidado, nós sabemos pela doutrina espírita que todos nós temos um Espírito protetor, que é um Espírito de ordem superior à nossa, que zela por nós em particular, enquanto nós estamos encarnados. Olha como que esse cuidado divino se manifesta de várias formas em nossas vidas. Esse Espírito protetor, ou anjo guardião, como queiram, cuida de nós em particular, nos orientando, nos aconselhando, nos dando forças e consolando quando é necessário, e por aí vai. Esse Espírito protetor atua nos inspirando, ideias, sugerindo ações, quando nós estamos no estado de vigília, e conversando diretamente conosco quando estamos desdobrados durante o sono do corpo biológico. Claro que nós devemos nos atentar que esse cuidado do Espírito protetor não é feito no sentido de nos infantilizar, retirando as nossas responsabilidades, retirando as experiências que são importantes da gente atravessar. E esses Espíritos jamais se impõem. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade de buscá-los. Portanto, a gente percebe que na Doutrina Espírita esse cuidado atravessa toda a organização do universo. Por isso, precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que vivemos enquanto encarnados para tentar perceber se nós estamos vivendo de acordo com essa ética do cuidado ou se vivemos num modo que é predatório, que é competitivo. Por isso, nós precisamos pensar em como nós nos relacionamos com os demais elementos da natureza. E muitas vezes são tratados meramente como recursos a serem explorados. E o nosso modelo econômico é ecologicamente predatório e, do ponto de vista civilizatório, ele até é suicida, porque ele não tem perspectiva sustentável a médio e a longo prazo. A nossa organização econômica e social produz desigualdades gritantes. Muitas pessoas vivendo na miséria, muitas pessoas passando fome. Nós observamos no Livro dos Espíritos o incentivo para que possamos construir uma sociedade que seja mais justa e mais solidária. E essas desigualdades não são provocadas por Deus, são provocadas por nós. Essencialmente e estruturalmente, é uma sociedade que não traz o cuidado como forma de organizar os processos econômicos e sociais. E numa sociedade baseada segundo as leis do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. É o que dizem os Espíritos. Então nós precisamos modificar a maneira como nos organizamos social e economicamente para que esse cuidado seja manifesto, para que esse cuidado seja cultivado. Porque é assim que ele se manifesta e assim que ele se desenvolve. E nós atravessamos ainda uma pandemia super difícil que mostra para nós a importância desse cuidado. Quando eu tomo a vacina, quando eu uso máscara, eu estou manifestando um cuidado por mim e um cuidado pelas outras pessoas. Porque sei também pela ética espírita que não tenho direito de atentar contra a vida do outro, não tenho direito de atentar contra a minha vida, não tenho direito de fazer nada que coloque em risco a vida das outras pessoas e o mesmo vale para a minha própria vida. Portanto, nós devemos buscar esse entendimento filosófico do cuidado essencial e trazer para o modelo de vida, para o modo de ser essencial, que leve a um bem viver e que leve a um reto agir. E a filosofia espírita adota a Jesus como a referência de moralidade, aquele espírito superior que pode nos servir de guia, de modelo, se nós observarmos as ações de Jesus, percebemos que o tempo todo ele age nessa ética do cuidado, cuidando de todas as criaturas que o buscavam e nos incentivando a fazer o mesmo. É atribuído a Jesus aquelas palavras onde ele diz que se a gente der de beber aquele que tem sede, se a gente der de comer aquele que tem fome, se a gente der de vestir aquele que estava nu e por aí vai, é a ele mesmo, é a Jesus que nós estaremos fazendo. Ou seja, Jesus nos incentivando também a essa ética do cuidado. É importante, então, que a gente parta desse entendimento filosófico e busque trazer para as nossas vivências pessoais e sociais essa ética do cuidado, a manifestação desse cuidado na maneira como conduzimos as nossas vidas e como participamos e como participamos das diversas instâncias sociais. É uma recorte a respeito desse tema, desejo que seja útil para você, peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. E até a próxima.